Fala galera do meu canal, tudo bem? Eu estou aqui para falar hoje sobre o poder da música na saúde mental. É um tema de extrema importância e nós que somos músicos, nós precisamos estar conectados com a nossa alma para podermos fazer melodias e para podermos executar ritmos que possam alcançar o coração das pessoas, mas principalmente o nosso, porque é necessário primeiro a gente estar bem de saúde mental, é necessário primeiro a gente estar bem de saúde física, para que a gente possa passar isso para frente. Quantos artistas, quantos ícones do meio musical que alcançaram o mundo se perderam em suas próprias emoções, se perderam na sua própria fama, se perderam no seu próprio ego. Então eu estou aqui para falar hoje sobre esse assunto de tanta importância para nós músicos. Nós precisamos estar conectados com as pessoas, mas em primeiro lugar a gente precisa se conectar consigo mesmo e daí com a nossa alma feliz nós podemos transparecer isso para a vida das pessoas. É óbvio que eu falo aqui de um outro fundamento que eu também vivo, que é o meio cristão, mas eu vou deixar isso para outro momento. Hoje eu quero falar de uma felicidade que brota do coração do homem para que ele possa, através da sua arte, curar outras pessoas. Como diz meu amigo Rafa Black, eu faço música para curar a vida das pessoas. A música tem uma influência na saúde mental. A música tem uma capacidade de influenciar o nosso humor, as nossas emoções e o nosso estado de espírito. Quando a gente ouve uma melodia suave, a gente fica tranquilo. Quando a gente ouve um ritmo vibrante, pode nos energizar, pode nos dar ânimo. Pesquisas científicas têm confirmado a influência da música no nosso humor e no nosso estado de espírito. Você que é músico, precisa entender isso para poder cativar e alcançar as pessoas. Tem bandas, tem gigs que elas são montadas em cima da influência que aquele determinado ritmo vai fazer sobre o público. Então simplesmente se você se conectar com esse sentimento, com esse humor, com esse estado de espírito, você já está muito à frente de quem ainda não entendeu que a música não é somente uma coisa para você apresentar sonoridade, para você apresentar timbragem, mas pode curar a mente das pessoas. Por que você acha que o sertanejo tem feito tanto sucesso hoje? Porque ela fala com a alma das pessoas, ela se conecta com as pessoas. Isso daí é um grande exemplo para que você possa, como músico também, direcionar os seus estudos. E a sua sonoridade é isso, tá? Existe um campo da ciência que se chama musicoterapia. Muitos profissionais da saúde utilizam a música para tratar de pacientes com distúrbios mentais, com distúrbios emocionais, com fobias, com problemas de saúde, com problemas de estresse pós-traumático. Ela serve como uma maneira de expressar emoções profundas, que podem ser difíceis de articular com palavras. Você que trabalha como instrumentista, como vocalista, você que trabalha com produção musical, com mix, trabalha em estúdio, negócio da música, você precisa se atentar para essa área que vem em uma crescente muito grande. E se você souber explorar isso, com certeza você vai ter novas formas de apresentar seu trabalho. Foi realizado um estudo científico que deu um resultado muito triste. O resultado foi que muitos músicos são suscetíveis à depressão. Que você possa utilizar a sua música, a sua expressão, a sua arte, para poder se curar, para poder levar uma mensagem de paz e de amor, uma mensagem de alegria para as pessoas que estão ouvindo o seu som. Então, quero deixar uma dica para você. Por que você não compõe aquilo que você está sentindo, a sua rotina, em uma composição musical, em um instrumental, em um jazz, em uma música romântica, em uma música de adoração para você que é cristão? Canalize seu sentimento e transforme isso em uma forma de expressão artística. Com certeza, o mundo só tem a ganhar. Um outro formato de praticar música é você encontrar com seus amigos e fazer um som livremente. Uma coisa que não seja uma rotina profissional. Isso vai aumentar a sua criatividade, sua interação com as pessoas. Certamente, nós vamos ter grandes composições saindo aí da sua mente. A última dica que eu quero te dar é a seguinte. Compartilhe a sua música, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, compartilhe a sua música. Quantas músicas que eu conheço. Aqui em Brasília e em outros lugares do Brasil, fazem música escondida no seu quarto. Compartilhe isso. Grave um vídeo. Coloque na internet. Grave você e seus amigos ensaiando. Coloque isso na internet. Com certeza isso vai dar bom. E compartilhe a sua música na internet, no Spotify, no Deezer. Faça isso. Você vai sentir muito bem. Você vai ter uma sensação de produtividade, uma sensação de criatividade muito alta. Seus picos emocionais, eles vão ser positivos. Galera, cheguei ao fim. Pedir para você se inscrever no canal. Você compartilhe isso com seus amigos. Para que você envie para alguém que está meio para baixo, para alguém que está meio triste. Quem sabe a pessoa não tenha uma ideia que vai mudar a realidade de muita gente. Espero que vocês tenham gostado desse material, desse conteúdo. Se vocês estiverem acompanhando, vocês estão vendo aí a quantidade de material que eu estou colocando, tá bom? Tamo junto, galera. Beijo!